Aqui vem o Boom Shakalaka! Vale reiterar isso, porque as pessoas não gostam disso, não que seja um problema, mas como é que começou essa paixão pelo time da Califórnia? Cara, eu comecei a assistir basquete, eu sou velho, né? Dá pra ver peluches, cabelos e barba branca, então eu comecei na época de ouro, cara. Eu sou jovem pela tua teoria. Sem barba, né? Sem barba. Eternamente jovem. Mas eu comecei naquela época de Magic Johnson, Isaiah Thomas, Patrick Ewing, David Robson, Michael Jordan, claro. Tô aqui ansioso, a cada minuto eu tô conferindo lá no Netflix pra ver se saiu o Last Dance, né? A gente tá gravando dia 19. Mas... e cara, mas eu também sou botafoguense, então eu não gosto muito daquela coisa de torcer pro time que tá sempre ganhando, então naquela época os modinhas eram do Bulls, né? E eu queria um time que fosse, sei lá, fosse carismático e lutasse pra ganhar algumas, mas não fosse também muito ruim. Então eu me afeiçoei pelo gol do State Warriors na época do Run TMC. Nem se você vai lembrar disso, Vavo. Eu não acompanhava nessa época, mas vendo a história depois... É época que, porra, passava na Bandeirantes, você tinha que pegar ESPN, quem não tinha assinado lá as primeiras TVs por parabólica, eu assistia às vezes com a cor em negativo, que na minha casa meu pai não assinava. Aí você conseguia acessar o canal, mas a cor toda meio... pra você não ver, sabe, direito? Então eu ficava vendo com as cores trocadas, só de fanático. E aí eu gostei do Run TMC, eu gostava de rap também pra caramba na época. O Run TMC, que é uma referência ao Run TMC, né? O grupo de rap. Só que o TMC era do Tim Hardaway, Mitch Richmond e Chris Mullin. E eu achava maneiro aquela dinâmica do cara que era o armador rápido, o arremessador de três que era o Mullin, o Mitch Richmond que penetrava mais. E gostei dos caras, e ficou desde então ruim muito o osso. Aí comecei, não ficava aquela torcida muito apaixonada, acompanhava mais outros times, o Celtics também, eu gostava muito e tal. Mas depois que eu viajei, fiz uma viagem pra Califórnia, e por acaso um amigo meu trabalhava no marketing do Warriors. E aí eu falei, cara, eu sou fã de NBA, pô, queria assistir um jogo. Ele, não, pra deixar que eu te arrumo o convite. Falei, cara, não, nem isso, só tô comentando mesmo. Ele, não, já deixei aí no teu hotel, vai lá, pega lá e vai. Na época o grande jogador do Warriors era o David Lee. Eu acho que o Curry tava... Começando. É, começando, não era destaque. E aí, cara, quando eu recebi o ingresso, ele falou lá, tô procurando qual é o meu assento, por onde é que eu entro. Aí um Usher lá, meu, não, vai por aqui, por aqui. Cara, o cara botou a gente num camarote VIP, assim, melhor visão do estádio, geladeira, telão, sofá. Aí acho que foi sacramental, volte a se apaixonar pelo Warriors, que vem coisa boa por aí. Eu tenho uma coisa que eu vou... Peraí, depois eu edito. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, peraí. Ó, quem acompanha o canal viu que agora em fevereiro eu fui lá ver o All-Star Game em Chicago. E depois de ir pra Chicago eu fui pra São Francisco e conheci a Arena Nova dos Warriors. E aí, estava isso aqui no meu assento, né? Na verdade, no ginásio inteiro tinha este bannerzinho aqui, sei lá, pra galera ficar mostrando no meio do jogo. Então eu vou te dar de presente. Levanta um pouquinho, mas que eu não tô conseguindo ver. Aqui? We are Dub Nation, claro. Pô, sensacional. Quando tivermos a chance de nos encontrarmos pela próxima vez, sabe-se lá quando vai ser com esta quarentena. Le darei de presente. Pô, sensacional. Direto do Chase Center. Não tenho nada do Rockets aqui pra te dar, porque eu nunca fui, nunca assisti um jogo do... Mentira, eu assisti um jogo do Rockets em 96, 95, em Chicago. Eu fiz uma viagem com meus pais ainda, moleque, eu e meu irmão a gente já era aficionado de NBA. Então a gente viu um jogo do Lakers, um jogo do Clippers que a gente teve em Los Angeles, um jogo do Knicks no Madison Square Garden. E fomos a Chicago quase que praticamente só pra ver um jogo do Bulls. Meu pai muito bonzinho, né? Aceitou incluir isso no roteiro só pra gente ver. Ironicamente foi exatamente o ano que o Michael Jordan não jogou, né? Que ele foi jogar lá nas minor leagues pelo White Sox. Mas eu vi o Olajuan, então foi bem bacana. É, esta experiência não terei mais. Não terei como mais. Se bem que aí um tempo atrás o Olajuan jogou tipo com cinquenta e pouco anos de idade o... Aquele jogo lá na África. Chegou a ver isso? Não lembro, não lembro. Faz uns dois ou três anos eles fizeram um jogo amistoso lá na África. E aí entrou o Olajuan e o Mutombo, cada um com cinquenta e tantos anos meio se arrastando. Sensacional. Acho que essa foi a última oportunidade, já perdi. Vamos pro nosso quiz. Vamos nessa. Então, quem viu os primeiros dois? Eu fiz um com o Yuri Fonseca sobre os Knicks e um com o Tomás sobre os Spurs. Como é que funciona a dinâmica? Eu vou colocar dez jogadores na tela. Dez jogadores que jogaram com a camisa dos Warriors. E vou dar três opções pro Fran responder. Ele vai escolher uma e no final a gente vê quantos ele acertou. Não tem muito mistério, é só isso. Então, vamos começar com o número um? Número um. Ah, esse aqui é da época... Eu te falei né, Vavo, que eu fiz aqueles testezinhos que tá rolando agora na quarentena. Você tá em casa de bobeira, o Ol botou, acho, cinquenta jogadores. Se você adivinha... Cara, da década de noventa, eu fiz quarenta e nove de cinquenta, eu acho. Dos anos 2000, que eu dei uma afastada, não acompanhei tanto, eu acertei bem menos. E aí você já me colocou pra ferrar esse aqui, mas esse aqui, Jason Richardson. Ah, ó, ó, tem opções, eu ia facilitar pra ti, eu ia dar as opções. Ah, tem as opções? Tem as opções. Foi mal, Jason. Esse aqui eu já cravei direto. Porque... Porque, pô, e quem gosta de NBA, ainda mais quando começou a gostar no começo, pelas coisas da enterrada, né? Das slam dunks. Campeão de enterrada. E o Jason Richardson é fera de enterrada. Então, esse aqui eu não esqueço, não. Melhor enterrador com a camisa número 23, tá? Agora eu criei uma polêmica. Ah, essa aí puxou um pouco. Agradeço, mas nem tanto. E em dia de The Last Dance, falar uma dessas não dá, né? É um sacrilégio, praticamente. Tá, então vamos para o número dois. Número dois... Eita, tá vendo? Esses caras no ano 2000... Tem as opções, tem as opções, pode te ajudar. Eu tô vendo o belíssimo Cassels ali atrás, mas quais são as opções? Vou ter que ir, vou ter que ir nas opções. Vamos lá. Este jogador de camisa número 2 é o... Letra A, Al Harrington. Letra B, Corey Magheri. Ou letra C, Mikael Petrus. Eu chuto o Al Harrington. Al Harrington. Resposta errada, Mikael Petrus. Corey. Mikael Petrus. Sensacional. Realmente esse aí eu não ia acertar. Eu lembro que no ano 2000 tinha o Al Harrington lá, que teve aquela troca com a maior galera, mas não lembro da face deles. Além disso, todos eles tem meio que a mesma cara. Essa foi muita sacanagem. O Al Harrington, o Magheri e o Petrus tem tudo a mesma cara. Eu achei que ia melhor nessa brincadeira. Eu espero me recuperar. Vamos lá, número 3. Ah, sim. Esse aqui pegou o início da... Na hora que você falou o nome, eu vou lembrar. Não tô lembrando o nome dele agora. Mas era o nosso armador no início da boa fase agora. Exatamente. John Curry, Klay Thompson, Damon Green. E ele me atingiu por todos os times NBA, né? Letra A. Ele agora acho que tá no Nets... Não, acho que ele nem tá mais. Não sei onde ele tá, mas ele chegou aí pro Nets. Acho que o último time dele foi o Nets. Dá as opções aí que eu vou acertar. Letra A, Tony Delk. Letra B, Montielis. Ou letra C, Jared Jack. Jared Jack. Jared Jack. Resposta correta. Ele já... Acho que ele se aposentou já. É, eu acho que o último time dele foi o Nets, se eu não me engano. Teve o Knicks também que ele jogou. Mas o Nets também. Vamos para o número 4. Hum, isso aí... Isso aí eu não era nascido. Sou velho, mas nem tanto. Vou ter que usar as opções. Vamos ver. Jogador número 00, fica a dica. Letra A, Terry Cummings. Letra B, Robert Parrish. Ou letra C, Nate Thurmond. Nate Thurmond. Nate Thurmond. Eu dei a dica do número 00. Cara, o Parrish jogou no Warriors? Jogou? O Parrish no Celtics. Sério? Sério? É ele? Jovenzão? Caraca, olha só. Essa também você tá sendo maldoso. Muito maldoso. Robert Parrish. Vi muito ele no Celtics. Muito. Ali com o Kevin McKay, o Larry Bird. Caraca, eu não vou me perdoar por essa péssima performance no joguinho do Valve. Sacanagem. Vamos lá. Qual é a próxima? Número 5. Já vi pelo uniforme. Caraca. Galera, eu juro que eu acompanho a NBA, que eu sou muito fã. Mas é, irmão, isso não é fácil isso aqui. Não segui pela minha performance hoje. Principalmente nessa época. Não é fácil. Principalmente nessa época desse uniforme horroroso. Cadê? Vou nas alternativas. Letra A. Letra A. Mike Dunleavy. Não. Letra B. Será? Jovem ali? Bom, é branco, né? Vamos ver. Letra B. Eduardo Najera. Ou letra C. Nicolas Kittishvili. E você ainda botou nomes de branquinhos da NBA. De propósito. Exatamente. Cara, será que ele é o Dunleavy Jr. ali? Tem essa chance de saber o nome todo dele? Mike Dunleavy Jr. Ah, então eu vou em Mike Dunleavy Jr. Resposta correta. Ah, filho do grande técnico Mike Dunleavy. Resposta correta. Vamos lá. Número 6. 6. Abri aqui o 6. Eu vou ter que ir meio que na eliminação. Se você falar o nome de jogadores novos, aí eu sei quais são sem ser ele. Vamos tentar. Acho que vai ser fácil. Letra A. James Michael McAdoo. Letra B. Patrick McCaw. Ou letra C. Ekpe Udo. Udo, ele não tem cara de Udo. O McCaw eu sei que não é, que o McCaw também, né? Chegou a ser campeão ali pelo Warriors, né? O McCaw, ele é tricampeão da NBA, porque ele tava no Raptors ano passado. E agora ele tava no Raptors, exatamente. Verdade. Então você é bem a cara do McCaw. Então eu vou no McCaw. Resposta correta. Ele foi campeão também. Eu não sei se uma vez ou duas vezes aí no meio, mas ele foi campeão também. Número 7. Número 7. Ah, esse aqui eu adoro. É o nome mais legal. Não precisa nem dar as opções. Ele ficou mais conhecido jogando pelo Kings, mas teve essa passagem pelo Warriors ali na época dos anos 90. Era um cara que tinha o melhor nome de você pronunciar na história da NBA. Charunas Martialonius. Resposta correta. Esse cara jogava muito, né, cara? Mas eu vou te dizer que a... Típico armador leste-europeu, rápido na penetração, arremessava bem na meia-distância. Tem gente que compara. Quando falam que o Harden se inspira no Ginobili, tem gente que vai mais atrás e falam que os dois se inspiram no Martialanos. Tem mesmo. Tem uma coisa a ver. Claro que não tinha aquela drible tão flash do Harden, né, e o arremesso de 3 tão preciso porque o jogo evoluiu. Mas em estilo e em agilidade era bem isso mesmo. Bela comparação. Número 8. A gente tá no 8. Vamos lá no 8. Puts. Vou ter que ir na eliminação. Letra A. Kai Bowman. Não. Letra B. Jordan Poole. Vai ser a C. Obrigado. Ou letra C. Juan Toscano Anderson. Juan Toscano Anderson. Se até agora você tivesse me falado que esse nome é de um jogador de beisebol da década de 80, eu acreditava. Mas por eliminação é ele. Resposta correta. O jogo que eu fui lá no Chase Center agora em fevereiro, ele jogou um tempão do jogo, tipo 30 minutos. E eu não sabia da existência dele até esse jogo. Que azar o seu, né, ter que assistir esse cara. Não, mas teve um lance muito legal que o Rockets ia sair com a bola. O jogo já tava decidido, o Rockets venceu por 30 pontos, era acho que o último quarto. O Rockets foi sair com a bola e ele roubou e foi dar uma enterrada livre. Só que na hora que ele foi enterrar, tinha entrado aquele Mop Boy pra limpar a quadra. Aí o Mop Boy sai correndo desesperado e ele foi lá e enterrou. E aí tem uma foto que é ele enterrando, vou colocar na tela aqui. Ele enterrando e o Mop Boy atrás assim meio desesperado saindo da quadra. Cara, acho que eu me lembro desse lance. Não lembrava que era ele, claro. Era ele, Toscano Anderson. Abri. Ah, conheço também. Mookie Blaylock. Ah, esqueço de... Eu posso... Pode, pode ir. Eu tenho mais pontos falando de cara, ou pelo menos a minha imagem é recuperada daqueles que eu errei tão feio. Pode ser, vale... Esse aí é o Mookie Blaylock. Mookie Blaylock, a resposta correta. Eu não lembrava que ele tinha jogado no Warriors também, porque eu não acompanhei tanto essa fase. Mas como é um jogador mais velho, eu conheço ele pela face dele de outros times. Ah, então vamos para o número... Número 10, o último jogador. Número 10. Ah, muito bom também. Isso é da minha época, dos primórdios. Você também foi um maldoso, porque ele é mais conhecido jogando pelo Hits. Ronny Saikali. Resposta correta. E tu viu... Você sabe a profissão dele atualmente, né? Qual que é? DJ. Ah, é? Não, eu ia dizer que ele estava no Brasil no Carnaval, tu viu isso? Exatamente. Ele tocou DJ em um evento agora, no Carnaval. Ele é casado com uma brasileira, não sei se modelo, atriz, alguma coisa. Depois a gente pode, a título de fofoca, pesquisar e você joga aí na tela. Mas ele é um DJ bom até, cara. Mais ali da área de Miami, né? Ele jogou muitos anos pelo Hits. Deve ter feito base dele lá. E ele é conhecido. Tem gente que conhece ele mais como DJ do que por ter jogado na NBA. Até como é que eu fui? Quantas eu... Oito de dez. Oito de dez. Como é que está até agora o ranking das participações? O Yuri fez cinco ou seis, se não me engano. O Tomás acertou nove. Mas ele deu sorte que ele chutou uns treze, acertou todos. É, eu também, né? Tá bom. Tá bom no ranking. Então vamos lá. Estou ali dividindo a liderança. A gente faz a grande final ao final da pandemia. Por enquanto eu e o... Quem é o... Nessa fase de quarentena eu vou chamar mais gente para gravar também. Aproveitar que está todo mundo em casa com o tempo. Valeu. Valeu, Vavo. Obrigado. Valeu. Obrigado pela participação. Nos vemos no próximo vídeo aí, galera. Até mais.